Fala galera, eu sou o Vini e eu estou aqui jogando Cold Van, bom, no último vídeo nós paramos exatamente neste local, eu estou fazendo a limpa nos primeiros mapas do jogo para mostrar os seus perigos e desafios. Bom, eu vou falar com esse carinha, ele deve passar alguma missão, não sei, falei cara. Tá, beleza, não estou interessado nos seus problemas, vou descer aqui com a Alana. Vai Alana, desce, com cuidado porque uma queda dessa altura é fatal. Bom, aqui gente vai estar cheio de inimigos. Cara, como é que você chegou tão rápido, Yakuma? Você tem teleporte? Beleza, aqui está tranquilo. Esses inimigos vão levantar? Vão. Caramba, hein, bastante inimigo. Caramba, tinha um por trás ali, venha. Beleza. Cães? Cães infernais? Caramba, hein. Cachorros nascidos do inferno. Beleza, já limpamos tudo. Beleza, vamos prosseguindo aqui. Caramba, hein. Estamos no meio da devastação. Imagina quando isso aconteceu, o tanto de pânico que isso não levou à população. Beleza, vamos prosseguindo. Esses cachorros vão levantar, né, com certeza. Cachorros não, seres, né. Sabia que eu ia levantar. Levanta aí, malandro. Beleza, nem precisa levantar. Só aceite ser fatiado por mim. Beleza. Esse aqui vai levantar? Vai. Beleza, fizemos a limpa aqui. Ah, aquele cara parado ali não nos viu. Beleza, ele é meu. Vamos. Caramba. Ele é bem rápido, hein. Cuidado. Beleza. Quantos são? Já acabamos com ele? Já acabamos com eles. Caramba, hein. Esse aqui já era, né. É. Quantos são? Um, dois, três, quatro. Caramba, quatro, hein. Já é um desafio bem intrigante. O que que tem aqui? Ah, merda. Cara, ainda bem que você não me bateu. Beleza. O que que tem aqui, cara? O que que tem aqui? Ah, tem alguma coisa muito interessante aqui, ó. Caramba, isso passou por... Ah, uma aprovação de sangue. Calma. Espera aí. Vou me preparar pra essa aprovação. O que que tem ali? Beleza. Vou preparar aqui pra essa aprovação de sangue. Vai vir um monte de inimigos. Cara, mas era melhor ela descansar, né. Era melhor ela descansar. O que que tem aqui? A gente veio por aqui? Não. Vai, criatura. Sucumba. Vamos, vamos lançar. Vai. É aí, Cacuma. Ainda bem que você apareceu. Beleza. O que que tem aqui? Ah, é pra cá que a gente tem que ir. Gente, eu vou voltar aqui para encher o tanque aqui da lana. Cães? Cachorros do inferno. Caramba, hein. Como vocês podem ver, os inimigos vão ficando os carabéis mais poderosos. Beleza. Eu vou voltar aqui para o início do jogo e vou pegar o atalho para cair aqui. Olha. Caramba. Merda. Caramba, tiraram um dano considerável. Pô, me distraí. É isso que dá. Vamos lá. É só uma criaturinha. Valeu, Yakuma. Somos uma dupla perfeita. Beleza. Eu vou voltar aqui, ó. Que é um... Ué, cadê, cara? Ah, a gente veio daqui? Não. Mas era aqui que eu queria chegar. Aqui tem um atalho. O que que é isso? Caramba, uma quantidade abissal de criaturas. Beleza. Vamos. Beleza, vou pegar isso aqui. Bom, todos foram eliminados. Bom, aqui... É aqui que tem um atalho que eu queria? É aqui. Olha, gente. A gente vai vir por aqui, ó. Vamos subir. As escadas. Um carinha aqui. Caramba! Um inimigo maldito, cara. Me pegou por trás, cara. Eu tava olhando pro cara. Foi só eu descansar um pouquinho e quase que eu vou pro saco. Aqui, ó. É a porta aqui aberta que eu tinha mostrado pra vocês. Eu vou vir aqui, ó. Quando eu descanso, todos os inimigos que eu eliminei voltam à vida. Mas dá um respawn. Mas beleza. Eu vou prosseguir por aqui, pelo atalho. Então, não faz diferença. Vou subir o nível, ó. Dá pra subir. É pra isso que eu estou jogando, pra subir nível. Esses jogos é bom sempre voltar no começo e dar uma upada. Beleza. Teletransporte, não. Vamos voltar aqui, ó. Como vocês podem ver, encher o tanque aí da minha cura. Beleza. Eu vou aqui pegar o atalho. E vamos prosseguir com o game. Lá em cima não tem nada. Tem aquele carinha ali. Vou falar com ele. E é malandro. Lógico que tu é uma aparição também, malandro. Bem-vindo ao meu mundo. Você é uma criatura imortal agora. Por isso que nós enfrentamos essas criaturas. Com facilidade. Beleza. Aqui não tem nada, né? Beleza. Vamos. Vamos lá. Ah, cara. Vou ter que passar por esses caras tudo de novo. Beleza. Venha, criatura. Vamos dançar. Caramba, é muita gente pra dançar. Isso aqui é um barifão aqui, cara. Caramba. O bicho já me pegou. Beleza. Gente, olha só. Bem ali. Olha o tamanho da criatura. A criatura é gigantesca. Ele é difícil de enfrentar? Não muito. Mas, cara, olha só. Lutar aqui nessa região é suicídio. Não dá pra driblar direito. O que eu vou fazer? Vou usar uma velha tática ninja. Se chama fugir. Em disparada. Aqui tem uma coisa? Tem. E eu já saquei. Eu não eliminei aqueles inimigos ali, não. Mas, ó. Não vale a pena perder tempo com aqueles inimigos ali. Só se você quiser upar, né? Por que não vale a pena? Porque não tem nada ali. Só tem aqueles quatro ali. Então vocês terminam os quatro e... Beleza. Só isso, cara. Eu vou driblá-los. Não vou enfrentá-los. Cuidado. Cuidado. Beleza. Foge, galera. Cheia minha. Foge, Chuchuca. Foge. O Yakumo vem logo atrás. Pode ficar... Espera aqui. Ó, eu vou driblar esses caras. Não vou enfrentá-los. Aqui nessa região é muito suicídio enfrentá-los. Vou pra cá. E aqui sim eu vou enfrentá-los. Aqui já dá pra ultar. Vamos lá. Yakumo, se vire bem aí, hein, garotão. Confio na sua espada. Confio na sua fúria. Venha. Venha, garoto. Pô, aqui tá difícil lutar, hein, cara. Fiz ele abrir a guarda. E deixo o sarapo nele. Vou lá ajudar o Yakumo. Dançou. Criaturona! Caramba, duas criaturonas. Que isso, malandro. Que isso, malandro. Caramba. Espera só daí, garotinha. Caramba. Esse é o primeiro chefão, gente. Seu riso maldito. Não durará muito tempo, criatória de maníaca do capeta. Caramba, cuidado. Quase que eu caio aqui embaixo. Vocês terminou ela? Caramba, Yakumo. É bom, hein, malandro. Cara, o Yakumo é o melhor parceiro que você pode pegar. Eu vou com ele o jogo todo. Bicho é bom. Se até o nome dele. É meio tarado. Mas, luta muito. Por isso que eu suporto ele. Vou pegar isso aqui. Vamos subir aqui. Bom, aqui não vai ter nada. Você pode subir com tudo. Beleza, 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 beleza. Olha só. Eu posso continuar subindo. E tem aquela criatura ali. Bom, ali em cima, cara, só tem aquele cara. Não tem mais nada. Ó, não tem mais nada. O jogo de trola aqui. Trolou legal. Beleza. Pelo menos tem isso aqui, né? Uma espada por do sol. Beleza. Tem aquela criaturona ali. Que eu e o Yakumo vamos enfrentar agora. Estamos encaminhando para pegar o segundo chefe. Pare de rir, criatura. Caramba. Cuidado, Yakumo. Agora eu vou pegar ela. Se tocar do poder. Caramba. Eu vacilei. Tomei um golpe. Quis tirar a onda. Deu no que deu. Gente, essa criatura aqui, tu não pode brincar não. Como eu brinquei. Eu quis brincar com ela. Me dei mal. Tem alguma coisa aqui? Não, não tem nada. Beleza. A sorte é o seguinte, ó. Tem um negócio aqui. Eu vou curar tudo. Vamos lá. Vou curar tudo aqui, ó. Curei. Legal, legal, legal. Bom. Aí, gente. A gente vai prosseguir aqui por este caminho aqui. O segundo chefão está logo ali. Eu já derrotei ele também. Mas eu vou botar o videozinho de eu derrotando este chefão. Ali. Vão ter três caras. Eu posso lutar com os três de uma vez. Ou eu posso lutar com um de cada vez. Como eu sou metido e exibido, eu vou enfrentar os três de cada vez. Vamos. Caramba. Vamos. Caramba, já chega outro chegando, hein. Vamos. Pegamos os três? Pegamos. Era três ou dois, cara? Bom. Não sei. Aqui eu já explorei tudo. Eu vou continuar prosseguindo. Gente, é o seguinte. O chefão está ali na frente, ó. O chefão está ali. Ali na frente. Eu já derrotei. Mas aqui tem este monstro. Tem um negócio ali para pegar com ele? Não. Não vale a pena vir lutar contra ele. Mas eu vou lutar. Só para ocupar. Venha. Caramba. Um bichão conseguiu me pegar. Caramba, hein. Legal. Vai rir pela última vez, seu bichão demoníaco. Vamos lá. Só mais um gol. Beleza. Vamos lá. Pegamos essa criatura. Bom, aqui não vai ter nada. Como eu disse. Não vale a pena. Só se for para se exibir ou para dar uma upada. Bom. E aqui mais ou menos termina a segunda parte do jogo. Ou segunda fase, ó. Você vai abrir isso aqui. E aí tem um chefão. Bom. O chefão aqui eu já derrotei. Mas eu vou botar o videozinho aí no YouTube. Para vocês verem. Eu derrotando o chefão. E aí a gente prossegue para cá. Para essa parte aqui, ó. Lá para... Que é bem difícil, malandro. Eu também já derrotei o chefão e passei dessa parte. Mas essa é complicada, malandro. Essa o bicho pega de maneira brutal. Bom, galera. Eu espero que vocês sinceramente tenham gostado do video. Fiquem com Deus. Um beijo no popô. E até a próxima, pessoal.